Esta semana eu fiz um vídeo mostrando uma foto do casamento da Carla Zambelli, deputada pelo PSL, bolsonarista, e que, além de realizar uma cerimônia de casamento numa fundação, numa ordem ultra-fundamentalista religiosa católica, os Arautos do Evangelho, ela também realizou uma segunda cerimônia numa loja maçônica. E quando eu falei isso, eu mencionei também que eu já fiz parte de uma ordem esotérica quando eu era adolescente, e muita gente pediu para que eu falasse um pouquinho mais sobre esse período, o que foi lá que eu fiz lá. Curiosidade das pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, minha participação numa ordem esotérica, que era a Rosa Cruz. Mas antes disso, eu preciso mostrar algumas coisas que eu recebi esses dias aqui, porque eu recebi muitos livros aqui em casa. O primeiro deles foi esse aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota do Meteoro Brasil, o livro com dedicatória da Ana e do Álvaro. Obrigadão por enviarem esse livro aqui, muito obrigado, mesmo. Já estou lendo, quando terminar de ler, eu volto para falar um pouquinho sobre ele. E a Planeta também mandou esse outro aqui, Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, antropóloga. Esse livro aqui eu li numa sentada, gente. Estava muito ansioso para ler esse livro mesmo. É um livro sensacional, sensacional mesmo. Eu volto semana para falar sobre ele, porque tem muita coisa interessante aqui para entendermos muito no Brasil agora, de 2013 em diante, a polarização política, a ascensão do Bolsonaro. É um livro sensacional mesmo, gente. Realmente é um livro muito bom. Obrigado à Planeta por mandarem esses livros. E hoje eu estou com o kit Meteoro, na verdade. Eu estou com a camiseta também aqui do Meteoro Brasil, que a Ana e o Álvaro mandaram também. Obrigadão a vocês. Adoro o canal deles. Se vocês não conhecem o Meteoro Brasil, confira. Eu vou achar no comentário fixado aqui o link para o YouTube deles, para o canal deles. Confira e conheça, porque é um canal sensacional e um casal incrível também, que tem uma visão muito parecida. É até engraçado, porque nesse livro deles aqui, eu estou lendo e estou vendo muitas referências também, que eu uso no próprio canal aqui também. Muitos autores que são parecidos. Depois a gente compartilha uma visão muito parecida também, de sociedade e do que acontece no Brasil hoje. E outra editora que também me mandou alguns livros foi a Dark Side Books. Eles me escreveram uns meses atrás, querendo me mandar esse livro aqui, que é Super Inteligência, do Nick Bostrom. O Nick Bostrom é um filósofo britânico, que fala sobre questões bastante atuais, na verdade. Inteligência artificial. Fala sobre o futuro mesmo, o futuro e o presente, na verdade. Então eles queriam me mandar esse livro aqui e quando eu recebi a caixa, gente, veio uma cacetada de livros aqui. Olha só. Eles mandaram tudo isso aqui para mim e é um livro mais lindo do que outro, porque a Dark Side Books é conhecida por ter alguns dos trabalhos gráficos mais bonitos no mercado editorial brasileiro. Eles mandaram muita coisa, mandaram um mangá, esse aqui, que é Shiro, que é um mangá, o autor é Danilo Beirut. Mandaram essa caixa aqui do Stephen King, super linda edição, que é o N. Não, os livros são lindíssimos, gente. Sério, os livros são lindíssimos. Mandaram esse romance aqui da Caitlin Doughty para toda a eternidade, todo ilustrado. Mandaram esse aqui da Angela Saini, Inferior ao Caralho, um livro sobre feminismo também, muito interessante. Dei uma folheada já e parece bem interessante mesmo. Vou ler também e volto a falar sobre ele depois. Esse aqui, que é A Noite dos Mortos Vivos, inspirado no filme do John Russell. E eu adoro filme de zumbi, gente. Então, assim, pra mim isso aqui é um prato cheio. Se vocês olharem aqui, tem uma marca de tiro aqui na cara do zumbi e atravessa todo o livro a marca de tiro. Então, assim, o trabalho gráfico deles é sensacional mesmo. Tem um outro livro de Stephen King aqui, que é o Creep Show. Esse aqui é um quadrinho. E, por fim, eles mandaram também Yellow Submarine, um quadrinho dos Beatles. E eu sou fanzaço dos Beatles, gente. Sou fanzaço mesmo. Então, assim, muito obrigado a Dark Side Books por mandar esses livros aqui. Vou conferir também, vou ler. Só uma curiosidade pra vocês. Quando meu filho era bebê, eu cantava duas músicas pra ele dormir. Uma delas era Riders on the Storm do The Doors e a outra era Yellow Submarine dos Beatles. Então, assim, fiquei muito feliz com esses livros que recebi aqui, tanto da Planeta quanto do Dark Side Books. Obrigadão aí pelos livros e vou ler sim e volto pra falar mais sobre eles depois. Então, vamos ao vídeo. Vamos à questão das ordens esotéricas. Aqui vocês ficaram curiosos. Gente, entre meus 15 e 18, talvez 19 anos, eu era muito ligado em esoterismo. Realmente é um assunto que eu pesquisava bastante, que eu lia muita coisa, me envolvia bastante. Eu já fiz um vídeo aqui recente falando sobre como eu me tornei ateu, como eu me afastei da religião pra me tornar ateu depois. Isso foi parte do processo, na verdade, porque eu passei a questionar a igreja católica, que era o que eu frequentava com a minha mãe, com a minha família. Religiosamente, eu ia todo final de semana, todo domingo, à missa. Eu passei a questionar essas coisas, comecei a me indagar sobre certas questões, li a Bíblia de cabo a rabo. Então, foi um processo de aprendizado e de leitura profunda sobre certos temas que me afligiam naquele momento e eu comecei a me afastar do catolicismo. Eu morava a uma quadra da Rosa Cruz em Curitiba, da Amorque. Uma quadra. Então, assim, diariamente eu passava por ali e me fascinava aquele local, porque, não sei se vocês conhecem lá, se vocês já viram isso antes, eles têm uns templos lá em forma de templo egípcio, então, assim, um local muito agradável mesmo. Eu frequentava a biblioteca da Rosa Cruz. Você não é obrigado a ser membro pra poder emprestar livros lá. Então, quando eu tinha 15 anos, eu frequentava a biblioteca deles, emprestava vários livros lá, tem vários livros de esoterismo lá. Foi lá que eu li um dos livros que realmente me pôs em crise com o catolicismo, que foi O Santo Grau e Liagem Sagrada. E depois, quando eu fiz 16 anos, que é a idade mínima pra você se afiliar à Rosa Cruz, quando eu fiz 16 anos, eu e um amigo entramos na Rosa Cruz. Eu não era um grande frequentador dos rituais deles lá. Então, assim, eu fui pouquíssimas vezes e não me agradou muito, não, como funcionam os rituais lá, porque parecia ser uma missa, só que uma missa esotérica. Então, assim, eu saí da igreja católica porque eu não curtia os rituais deles e vou pra um local que tem rituais parecidos e que não me diziam muita coisa. Mas fazia as aulas deles, lia o material que eles tinham, fiquei bastante tempo com eles, na verdade, fiquei três anos com eles, se não me engano, li muita coisa na época, li sobre Kabbalah, que não era um assunto que me interessava muito, li muito sobre astrologia, li sobre tarô, inclusive eu tenho um tarô aqui ainda, não leio mais, não sei nem mais ler, mas na época eu lia tudo, lia arcanos maiores, arcanos menores, fazia, jogava, li e xingue também, que eu gostava mais, inclusive, estudei um pouco sobre a ordem da Rosa Cruz, estudei um pouquinho sobre vários assuntos e como eu disse no vídeo sobre maçonaria, nunca estudei muito maçonaria também, não era muito minha praia, não me interessava tanto assim, é pra você ver como funciona a mente das pessoas, porque eu falei que não me interessava pela maçonaria e alguém disse assim, é, você era Rosa Cruz, mas não se interessava pela maçonaria, não sei, tipo, a mente das pessoas funciona conspiratoriamente, tipo, como se eu estivesse mentindo, como se eu estivesse tentando ocultar alguma coisa, e não era nada disso, eu li vários assuntos diferentes, mas realmente não me interessava muito a maçonaria, li Helena Blavatsky, li Papi, li Alistair Crowley, eu li de tudo que vocês podem imaginar nesses assuntos, depois que eu entrei na filosofia na universidade, eu já falei pra vocês também sobre isso anteriormente, tem essa história de que há doutrinação ideológica nas universidades, que as universidades são esquerdistas, e eu fiz curso de filosofia, gente, na época não tinha nada disso, não sei se hoje tem, eu acho que não tem também, eu acho que é exagero das pessoas, é delírio das pessoas, mas não tinha nada disso, tinha diferentes grupos lá dentro, tinha o grupo dos esotéricos, que é do qual fazia parte, que era eu e uns colegas, tinha o grupo dos seminaristas, padres, freiras, tinha o grupo dos aposentados, pessoas que tinham feito uma outra faculdade antes e depois se aposentaram e foram fazer filosofia porque gostavam, tinha o grupo dos marxistas, que era um grupo bem pequeno, tinha grupos diferentes, não era algo homogêneo, você não tinha só esquerdistas, só comunistas lá, não, pelo contrário, tinha de tudo. Inclusive o grupo esotérico era bem forte, e foi lá também que eu conheci outras pessoas e trocou ideias sobre esses assuntos. Eu praticava yoga, li Yogananda, li vários pensadores e vários livros hindus, vários livros de sabedoria oriental, li filósofos e pensadores chineses, Tao Te Ching, Wixing. Inclusive eu era mais ligado, de certo modo, ao pensamento oriental do que de fato ao ocidente naquela época. Eu gostava muito dos autores orientais da visão cristã de mundo, embora para mim fosse muito difícil compreendê-los porque eles têm uma outra visão do ser humano, uma outra visão de religiosidade e uma outra visão de transcendência também. Eu percebo que muitos pensamentos orientais têm como meta a eliminação do eu, a supressão do eu. Então o estado de bem-aventurança nossa seria a supressão do eu, dos nossos desejos, da nossa individualidade, talvez. Enquanto que no ocidente você tem mais a noção de um aperfeiçoamento do eu, de você atingir a iluminação através de um refinamento das suas ideias. E talvez tenha a ver também com a minha aproximação à Rosa Cruz, que depois que eu saí da Amor, que é essa vertente que tinha em Curitiba, eu me afilhei a uma outra que era a fraternidade Rosa Cruz, que é mais antiga do que a Ordem Rosa Cruz, na verdade, e que tem mais a ver com a astrologia. Então você tem várias Ordem Rosa Cruz, na verdade, que todas dizem ser inspiradas na Ordem Rosa Cruz medieval, que era uma Ordem de pessoas esclarecidas que se encontravam para debater assuntos místicos e se aperfeiçoarem. Na verdade, tudo indica que pode ter sido uma trollagem da época, um grupo de pessoas fez uma trollagem. Tem um livro interessante, que é esse aqui do Humberto Eco, que se chama O Pêndulo de Foucault, no qual ele fala sobre essas coisas esotéricas. É uma tiração de sarro, na verdade. É um livro satírico e ele fala da Ordem Rosa Cruz aqui, fala da maçonaria, fala dos templários, fala de um monte de organizações místicas e religiosas, tirando sarro, na verdade, como eu disse. E tem uma grande chance de que essas ordens esotéricas fossem inicialmente algum tipo de trollagem mesmo, algum tipo de pegadinha, e que depois as pessoas possam acreditar nisso e se tornam ordens de fato. Então, confraria de pessoas se reunindo aí para trocar ideias. Nesse caso aqui, uma das teses é que seriam ordens, em essência, antimodernistas. Você tem ali o iluminismo, no século XVII, vários pensadores cientificistas surgindo no mundo e as ordens esotéricas surgem como um contraponto a isso para enfrentar essa modernização, como eu posso dizer, essa laicização do mundo, essa ruptura com o pensamento dogmático religioso. Então, as ordens esotéricas voltam para resgatar esse tipo de pensamento. Pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa também. Eu teria que reler esse material, eu teria que estudar de novo para poder tirar alguma conclusão agora, porque eu era muito novo, não tinha muito senso crítico na época, não tinha muita avaliação daquilo que eu lia, lia de tudo, não julgava tanto assim como eu julgo hoje. Hoje é muito mais difícil me convencer de alguma bobagem. Mas uma coisa que eu percebi naquela época, já me achava meio que inquieto, é que quando você lia os livros da Rosa Cruz, por exemplo, você tinha ali eles mostrando os grandes Rosa Cruzes do passado. E praticamente todo mundo que era genial foi Rosa Cruz na cabeça deles. Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus, todo mundo era Rosa Cruz. A Kenáton, lá no Egito Antigo. Então, assim, realmente, quando você começa a analisar, você vê que tem um monte de besteira ali que não deve ser levada a sério. E eu fui me afastando desse pensamento esotérico justamente na universidade. Quando eu comecei a ler certos autores que começaram a me mostrar outras perspectivas racionais da realidade, não místicas, não nesse sentido de uma verdade oculta por trás dos símbolos, isso foi me afastando desse pensamento. Um outro autor que eu li bastante nessa época, na época que era esotérico, foi o psicólogo Carl Gustav Jung. Jung é um autor que foi aluno do Freud e ele foi se afastando porque ele dizia, ele questionava o Freud que nem tudo é sexual em nossas motivações psicológicas. Então, ele passa a analisar esses símbolos, essa simbologia, a astrologia, o Ixing. Tanto que a edição que eu tinha do Ixing no Brasil era uma edição que tem um prefácio do Jung. Então ele passa a tentar entender essa simbologia esotérica, mística, alquimia, por exemplo, como uma simbologia psicológica também. Os arquétipos, coisas que seriam antiquíssimas da humanidade e que ainda existem no nosso inconsciente. Mas como eu disse, para poder avaliar esse material hoje eu teria que realmente reler muita coisa e eu não tenho saco para isso hoje. Não é um assunto que me interessa tanto assim a ponto de me dedicar para isso, de reler esses livros ali que hoje eu pensaria que certamente são um monte de bobagem. Mas no fundo foi um processo de afastamento mesmo, foi um processo para lidar com o vazio, com o nada. Então eu passo de um católico que não era exatamente fervoroso, mas frequentador da missa para uma vertente esotérica, para essa verdade oculta por trás dos símbolos, por trás da realidade, para alguém que chega a concluir que não tem nada disso. Que na verdade a gente está aqui, a gente vai viver, morrer e é isso. Não tem mais nada. Eu interpreto como se fosse uma muleta, na verdade. Para mim o esoterismo, para mim o misticismo, essas coisas, foi uma muleta que eu não conseguia sair direto da religiosidade, direto de uma crença em Deus para o nada. Então foi uma transição. E foi algo rápido, na verdade. Se você pensar que foi dos 15 aos 19, por aí, foi algo bastante rápido. Foi um período de bastante leitura, realmente. Foi bastante intenso o negócio, mas foi um período rápido e hoje já não acredito em nada. Então, assim, todas essas coisas que eu tenho aqui é só curiosidade mesmo. Só mantenho isso aqui por curiosidade. Mas se eu pude extrair alguma coisa disso, desse período, foi esse espírito de investigação, na verdade, de você ler, de você pesquisar bastante sobre um assunto, tentar encontrar as falhas desse pensamento também, que foi o que aconteceu depois, posteriormente, na medida que fui me libertando de certas coisas. Tanto que o livro que eu tenho, que é o Rei dos Judeus, é consequência desse período. É consequência desse período de afastamento da Igreja Católica para o ateísmo. Então é o livro que expressa o Jesus humano repleto de dúvidas, repleto de falhas também, alguém que está ali tentando descobrir sua missão. E que é resultado, que é fruto desse processo de aprendizado. Eu queria saber o que vocês pensam sobre essa questão de ordem esotérica, se vocês acreditam nessas coisas, tarô, astrologia, Ixing, magia, essas coisas, se vocês têm algum tipo de vínculo com isso. O que vocês acham dessas coisas? Como eu disse, hoje eu acho que tinha um sentido histórico, tinha um sentido histórico de fato, na Idade Média, talvez no começo do denominismo ali, tinha um sentido de fato, mas hoje em dia é crendice, pra mim isso é crendice, pra mim isso não há nenhuma comprovação de que isso funciona, não há nenhuma comprovação de que você possa de fato atingir algum tipo de conhecimento oculto da realidade, pra mim não há. E vou deixar aqui pra vocês o link de todos os livros que eu mencionei aqui, tantos que recebi da Planeta quanto da Darkside Books e do livro do Humberto Eco, caso vocês queiram ler também. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, o vídeo não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.